Eu sou vaqueiro com a boiada Correr com boi é minha direção E amarra touro valente nos gás gás sertão O meu de pão, peneira e chapéu É meu troféu e eu quero o tempo inteiro Acho que dinheiro com a peia de mulher Se ela quiser eu lhe carrego e cheiro O uísque e gelo tenho no meu caminhão Morena do cabelão, quem é paixão no vaqueiro O uísque e gelo tenho no meu caminhão Morena do cabelão Quem é paixão no vaqueiro Eu sou vaqueiro com a boiada Eu sou vaqueiro com a morena arrumada Eu sou vaqueiro com a boiada Eu sou vaqueiro com a morena arrumada Alô, minha vaqueira Boitaça, boiada Tô chegando no piseiro do vaqueiro Show, boiada Eu sou vaqueiro com a boiada Eu sou vaqueiro com a boiada Vai, conta aí da raquinha encantada aí É, Valdir, hoje é a despedida dela Já começou a criar um rubrizinho E a gente vai ausentar ela um dia das carreiras Esperar Enquanto ela dá cria a gente volta ela para os exercícios Para ela de novo, para a gente voltar ela para o trabalho, né? Aí tá certo Hoje eu acho que nós estamos ausentando ela dessas carreiras de gado Tá bem grossona Eu não vou judiar com ela, não É, eu sei Ela ganhou o radapela comigo um bocado de dia sem trabalhar mais Aí tá certo Deu para comprar ração Já dá para comprar ração dela, tranquilo Mas lembrando aí também para os senhores vaqueiros Que fizeram as carreiras com a vaca encantada e a viadinha Ela vai ser ausentada as carreiras dela por uns dias Mas o boi em roxo vai ficar no lugar dela Vai substituir a vaca As mesmas postas que estava com a viadinha e a encantada Vai ficar com a viadinha e o boi em roxo E alguém que ficar chateado, que achar que eu estou errado Me desculpa e a gente desmanchar a carreira Agora eu não vou ajudar com a minha vaca sem precisar Exatamente E essa aí, a branquinha aí que vai correr hoje? É um teste? A branquinha eu vou fazer o teste com ela hoje E nós vamos ver para continuar os quatro gados, né? Exatamente Já estava com os quatro aí Vai ficar viadinho, o boi em roxo E o bordadinho e a novinha roxa aí também Nós vamos conversar com ela hoje Se ela aprovar, ela continua Se não, nós vamos caçar a outra E descer Outro meio, né? É Tá certo Mas eu não desmancho as costas com ninguém Continuo a mesma coisa Os vaqueiros é queimando, né? Os vaqueiros é queimando Alguém que se chatear Se quiser desmanchar a carreira também Não pode fazer nada Não posso fazer nada Nem vou ficar com raiva dele também não Eu não vou ajudar com a minha vaca sem precisar E mais diga logo, né Paulo? É E só me avise antes Para a gente juntar outras pessoas Exatamente Olha só Quora e dor Vai nascer um beijinho Lá vai nascer aqui Ele tem uma vacina Tem o que? Tem o que? Vai nascer Eu ia boiando com a minha boiada Na beira da estrada eu vi alguém chorando Desci do cavalo e cheguei bem pertinho Era um velhinho e estava a solução Seus cabelos brancos mostrando a idade Sua mocidade que há tempos se foi Por isso chorava que as lágrimas desciam Porque me ouvia gritando o comboio Perguntei velhinho por que tá chorando Ele me olhando com simplicidade Respondeu eu fui o rei da boiada Porque eu não sou nada Choro com saudade Meu jovem vaqueiro, tu és a lembrança Das minhas andanças, como eu já te disse Tua voz macia, teu corpo saudável Tropeça na trave da negra velhice Quando fica velho de rosto enrugado De corpo cansado e a vista cansada Mas lembra chorando quando campeava E das tristes palavras do velho da estrada Ouvindo o que o velho estava me dizendo Eu fiquei sabendo ninguém é ninguém Abrazei o velho que estava chorando Ouvindo o velho que estava me dizendo E aí, Margot? E aí, Margot? Bora, bora Os cabos estão longe, né? Os cabos estão longe, né? O cabelo é amarrado Está ali? Aqui na frente Vira o cabelo, tá lá para o cabelo Estava conhecendo o jitirino e agora estou rolando Vai lá, Margot? Deixa eu correr o pulinho Onde pega é prega, né? Onde pega é prega, né? Onde pega é prega, né? Acabou errar Acabou errar Já era amarrado aí, ó Está rezando Está rezando Quem foi de vocês queimou ela aí? Foi A fogo está lá, né? O... O... Está para lá Por que você não veio, não? Lá está tudo Lá está tudo Não está lá, mas nós na hora, lá Está aí, velho O que pegou É, velho Aí vai lá Aí vai lá Ui É, aí Agora está fofo Se ela fosse bruta, ela já tem esportado O que macho vai ser feio, me dá de novo, né? Que macho vai pegar, né? É, saco forte Não, vem o drone, vem o rato também Quer ver? Vê? Quer ver o que macho Me droga, tem esse problema não? Não Vai com ar, vai tem um pé aí Ralei um bom e até vier e aí Paulo, conta aí, de qualquer maneira tá amarrado né Valdir, a gente não tem o que dizer não que tá amarrada ainda vai fazer outro teste com ela, como é que vai ser, ou passa pra frente? vamos fazer outro pra ver se ela passa, se ela não passar, nós tira, né? a gente não pode questionar dela não, porque é a primeira vez que ela veio aqui experiência é outra né? era teste, não era valendo aposta, era um teste pra ver se ela passa mesmo tem que não passar, nós caça outra é o certo vai desamarrar agora é, vamos afastar que ela não vai querer sabugar a gente vai escolher um, né? vamos afastar, Raul, que essa não vai querer é uma moto ali é uma moto, acho que é o Caba vai esperar de chegar então é, vamos fazer pra nós, não pega mais nada pra levar o caso de car... é, Ju, faça era de contato, Raul, que Deus tá amarrar aí amarrar aí tá no lado dabaldade é a primeira a ser pegada nas 27 carreiras hoje, né? 37 carreiras das novi, a primeira a ser pegada foi essa hoje mas também é a primeira vez que ela veio aqui, que ela não conhecia nem o mato, nós estamos botando aqui e não foi nem valendo uma aposta foi só mesmo um treino para ela e não temos uma fézinha aqui no rapaz também, né? não sou de graça de tudo não, foi boa, só o raquete ter pegado, né? é muita disposição do raquete e dá aqui a Ego, como é o nome dela? Calcinha, a Ego é calcinha, ó mostra aí a cara da biquinha, que ela estava até de cueca hoje vamos trocar ela até lá ontem, olha aí mostra aí, o gado está amarrado show como é o teu nome? Curizão Curizão Curizão, o raquete de Niel aí Curizão da Ego Calcinha aí está certo agora é só soltar ela agora para ela dar o show e a galera está na expectativa aí de saber para onde é que ela vai eu vou ver como é que ela vai eu vou ver como é que ela vai vai, vai É, 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 vai lá, tem mais luz, né? Agora a sua não aguentou, né? É, Alô, espera aí que eu vou machucar. É isso aí, Alô. É por aqui! Bora! Por aqui é melhor! Por aqui é melhor! Tá valendo. Tá valendo. O sol nem escureceu ainda. A pulsão do sol, né? Que fica escuro quando... Eu acho que ele não dorme hoje de noite, não. Oi? Eu acho que hoje ele não dorme, não. Vai passar a noite pensando nessa noite. Ele vai dormir uma semana todinha, Paulo. Sonhando, pegando uma garrola daqui. Tá em barro, tá em barro, tá em barro dele. É eu e o meu, né? Aí eu acabo no sonho, não. Acaba pra ter até... Cara, é isso aí. Tá vendo? 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 Aquele velho de 161,00. Aquele velho de 161,00. Aquele velho de 188,00. Olha aí. O pai tá aqui, chegou... Um rapaz ali que reconhecido dele aí da... Das lutas do gado, né, pai? É. Ele ainda é solteiro. Eu fui marro, velho. Quanto tempo que o pai conhece o neto da burra? Neto da burra, né? Neto rendeiro, né? É, rendeiro. É desse cavali, hein? Tá com quanto tempo que o pai conhece ele aí? Quarenta anos. Quarenta anos. Quarenta anos. Cortaram o arão, né? Ei, Neto. Vem cá. Olha quem chegou aí, ó. Olha, quem é um dessa porra agora chegou. Filma a chegada do Neto aí, o que merece. Vai botar ele bem em câmera lenta quando ele... E aí, tudo bom? Vem inaugurar a bicha de Paulo aí. É meu amigunho! Tudo bom? Prazer em ver. Oh, Deus! Pera aí Pera aí o que? Primeira né? Um dia ele veio não foi? Pra olhar aqui Dois amigos que o Matil se encontrado A pandemia não tá deixando A gente foge pra encontrar os amigos pra conversar Chegou também um grande amigo meu, Neto Já testado Eu falei com ele Já correu uma vez, não foi? Já corri três vezes e tô com outra marcada Vai ser com a data agora? A gente marcou pro final de julho Julho né? Uma semana Mas parece que não deu um fim de semana Parece que ficou pro primeiro de semana de agosto Primeiro de domingo de agosto Ah porque deu uma azadeada né? É por causa da data e não pegou fim de semana A gente queria em julho pra comemorar um aniversário Aí como não deu certo Aí parece que no final de semana de julho Não deu na data Aí vai ficar pra primeiro domingo de agosto Eu estou acabando de dizer aqui que já dei três vezes e nunca mais outro Ainda estou dizendo pra pro Brasil ouvir E Neto aí já está com uma diz que ia deixar marcada também Rapaz agora meu amigo Neto só veio uma vez Parece que ele não gostou Ele vem todo dia sem cabeça que eles vão me buscar Que cavalo lá tem é muito canto Não presta não Se vinha pra aí não pega Mas ele vai vir também Pode ser que eu preste Pode ser um inferno Os que vêm pra aí nem presta que não pegou Pode ser o de Cistubalá E se pegar não presta Pode ser o de Cistubalá Mas se ele pegar é dele é bom O de Cistubalá tem um defeito na vista Pois é Ele é cedo é É, me conta Eu ia lá Deu muita raça Quem plantou lá Só não deu Mas quem plantou do caldeirãozinho pra lá Tirou Pra cá, pra lá E tirou Ele não subiu A chuva foi mais Ei, isso que ocorreu Eu vou te prestar um capaço Não, não Não, não Não, não Não, não Olha o vaque do doutor Ricardo ali Esse aqui é do Ararico Esse aqui é da Barreira Não sei se tem que ver Do Jati Eles estão vindo Eles estão vindo do Jati Vão descer pra Santana Lá pro Buxixé Vai perto dele Aí acertaram o dia da festa aqui Eu saí de madrugada Eu falei pra pé Grão Paulo e não já tinha me dito não É É o Jéga Eu também procuro não Ele é aquele que furou o roi O galinho Furou o roi? Sim Aonde? A lei A lei A lei A lei Você também É É lá No Calumbi Exatamente Bem pertinho do nome Quem sabe está perguntando a neto Né, que sabe tudo Eu sei também Que é a linha Até que esse aqui é do meu time Esse aqui é do Criêlo Eu sei de tudo Sei quem fecha e quem não fecha Tu ilse? Tu ilse? Essa porra fecha Não tem medo de carcar essa coisa É filho do meu amigo tudo isso aí agora não pega gaga porque também ninguém não pegou ainda agora ninguém pegou ainda não é fé que não pega não? eu só pegar a roada do seu, pega ele na frente é do seu com uma roda aí vai ficar bonito, vai ficar sem que os outros dia que aí um pegar você não vier ainda não aí? Não, não tem que ver o pai, o pai, o pai ia prestigiar ainda ia prestigiar só ele tem que ficar roda para correr arruma nós arruma, lá nós arruma não, não se der um monte, tá eu remei mais isso que eu dou lá Se o copino for cavalo pode vir Tem, não vai vir Paulinho Fia para quase obviamente sair no vídeo lá Vou passar esse bala aí no rosto Para ficar com o pau e tal E guarda-peito, chapéu, vai mandar para Paulinho Lá do Maranhão, não vai para o ninho Eu só quero uma coisa, é Enquanto pega o boi que eu mandei ele para ele, não fica se tremendo Vamos dar para a bebeira Só tem ele e o afelo Vai estar com labirintinho Caixa de gato é assim, não é? Caixa de gato é assim Vai correr essa boa, é uma porta Já tive mais de guia de receber uma banhada hoje na chegada aqui É, eu vim viajando e vamos arranjar aqui até amanhã Prometo né Já está indo porque quer, mas falta de comida para ficar não é Com certeza É muito amigo do pai de Valdeir Santos Nossa senhora tem minha cara de paz Neto, peço os anos de vir tuas horas, viu? Obrigado Obrigado Neto Valeu, valeu Neto Ei Valdeir, você é gente boa Homem atestado Você é amigo do teu pai né É Gente boa Parrão Levou só duas quedas hoje? Só duas só Só duas quedas É assim mesmo né? Tava lá quando olhava o parrão, tava no câmbio Eu faço parrão Eu faço parrão Eu faço parrão É o parrão faz parrão É isso ai pessoal, encerrando mais aqui um vídeo Agradecimento aqui a Paulo A Wilson A Vaqueira ali William William Vaqueira ali E deixa um abraço ai para Mariana Vaqueira É isso? Mariana Vaqueira Tudo pessoal ai que curte o canal Turma do Rogel É o que tá ligado ai no canal Valdeir Santos E nas carreiras da Vaca ai Viadinha Encantada Próximo ai vai ser só a Viadinha Lessa Agostinho Lessa Agostinho Lessa Agostinho Grande abraço ai Mandado aqui pelo amigo Tá em São Paulo, olha ai Tá bem pertinho E é isso ai Se Deus quiser as corridas vai dar certo Mariana é filho de Pamela Ele também é Pamela É a mãe de Mariana e é limpo todo É isso ai Mariana e Pamela Eu vou fazer o convite ao Antônio Tumé Que ele já tá no Arari Viu? Viu? Antônio Tumé já tá no Arari Vou fazer o convite a ele Eu não, o que recorremos mais ele é eu E você Não é porque não sobra Deu Ei 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 A gente vai ensinar pra sair a barreira aí, ó Pode ir embora Mão das púeiras perdão Vai sim, viu E aí, os ratão no reito Os ratão querendo ir pra casa? É Concentração Aí o boi desceu pra roça Quebrou o arame Aí eu, quando eu vi esses tubalais Na biru, aí funciona no mal do rei É mato Mato, não quero mais Coralho Aí quando eu vi esses tubalais Vai nascer Sai do meio, besta fera É pra me descer Rapaz, segurando, segurando mesmo Sem mentira nenhuma Se eu te remetir, você é pra dar a minha Cara, você não riu não Mas eu não estou mentindo não Segurando, segurando Eu rio, eu rio É a mãe desse que você amassou aí Ela tem perna Agora eu digo, sai do meio Ei perna Ah É sério Vai rio, você ratou agora Eu estou dizendo a verdade, não vai mentir não Vai caça da feira Vai que estou Mais uma Graças a Deus que ligar A Serra das Alberto passou Todo mundo em paz Estou aqui com meu irmão Os meninos mais certinho feitos E com o primo Cumpri com a barradeira Vinhelo Cumpri, mas agora é feito só, a pergunta Pegaram uma ai, não foi um negócio mas deu certo, pegaram um Mas não é das vacas da poste não Pegaram uma Iniciante que está começando Mas podem vir pra cá Quem quiser participar as vacas estão a fuga, é que eu já falei aí, cedo vou falar de novo, menos a Encantada que encerrou a carreira dela por hoje, nós estamos entrando nas corridas um dia, mas ela volta de novo, só que por enquanto não, que ela está gestante, a gente tem que preservar, tem que respeitar, até porque nós também zera pelos animais, não é nós vamos ter para correr, a vaca vai para ali, mas quem sabe, pode ser o futuro, o futuro corredor, o atleta né, e nós estamos com outra que meu amigo Paulinho ali, que comprou, que é o teste, quem vai fazer o teste é eu, eu não vou pagar nada, é só para alinhar o ponto que ele avançou, é só para alinhar ele, agora ela, ela já tem nada, é para mim, quem vai, e na segunda carreira, quem vai soltar ela de cima do reboco é eu, eu quero ver qual é o vaqueiro, que vai enfrentar a primeira ela, quem vai enfrentar a primeira ela, ela não está aqui não, e eu quero ver qual é o primeiro vaqueiro, quem vai soltar ela é eu, Fala aí, tem uma galerinha do bretão, tem uma rapaziada aí, que hoje estava aí no grupinho batendo papo, chama César Bola, Piago Ribeiro, Chiquinho Vaqueiro, e Julio, estavam brigando eles mesmos, os próprios vaqueiros que vão correr eles mesmos estavam brigando, se eu não me engano é para o dia, dia 2 de outubro, que é o aniversário deles, aí nós vamos matar o Carmeirinho, fazer o aniversário do Chiquinho, e vamos comemorar com a carreira das vacas, inclusive é o do Serginho também, que é aqui do Palmeiras, eles querem correr as vacas nesse dia, Chiquinho já tinha passado uma corrida sem correr aí? Não, foi a primeira, foi a primeira que ele não veio, está trabalhando fora né? É, Chiquinho, não, foi a segunda Valdir, a segunda? É, Chiquinho está numa fazenda, empregado, já trabalhando agora, aí está certo né? Hoje e hoje, até a gente sentiu a ausência dele, porque Chiquinho é um amigo da gente, quase irmão, o Chiquinho para nós é um irmão, a gente sentiu a ausência dele, inclusive avisou lá que o fiscal já era o dono né Valdir, porque quem não veio aqui sempre é ele, mas continua assim, eu acho que vai dar certo, e Chiquinho ainda vai ver se é fiscal de novo, só que está essa disputa aí dos vaqueiros do Brasil, tem um fiscal e roqueiro, um fiscal é 100%, agora com um roqueiro até agora só foi zero, já correu quatro, e tem um, já correu quatro, e tem mais um para correr que é a nossa né, eu assisti ele, de novo, e acho que não sei não, quem é meu amigo, você escutou ele? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like, e curta os vídeos do canal aí, trigésima centima, aposto aí da vaca cantada, da vaca veadinha, passamos aí, e aguardem aí a trigésima oitava aí, que com certeza será uma grande corrida, que daqui a pouco aí vão embora, e é isso aí, deixa o like no vídeo, deixa o chucalho ativado, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON